O Brasil se despediu das Olimpíadas de Tóquio com o melhor desempenho alcançado até então. Foram 21 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Conquistamos o 12º lugar de um total de 93, com destaque especial para os atletas nordestinos que conquistaram 4 das 5 medalhas individuais de ouro do país. O Brasil, conhecido mundialmente pelo futebol, passou a ser referência pelo skate, surf, remo e tantos outros. E como isso beneficia o país? Em vários aspectos. Esporte é cidadania, saúde e integração. Mantém jovens longe das drogas e idosos longe dos hospitais. Onde existe a prática esportiva, não há tempo nem espaço para sedentarismo ou ociosidade. O individualismo dá lugar ao trabalho em equipe, liderança e respeito às regras. O esporte une raças, níveis sociais, religiões e gêneros. Os Jogos Olímpicos são uma das maiores provas disso. Neste aspecto, destaco aqui o trabalho de alguns republicanos que representam muito bem o partido por meio de propostas que aliam o esporte à cidadania. Para começar, igualdade nas premiações desportivas para homens e mulheres, como sugere a deputada Rosângela Gomes no PL 321 de 2021. Ou o auxílio no valor de R$ 1,5 milhão ao setor esportivo durante a pandemia. Iniciativa do deputado Júlio César por meio do projeto de lei 2824 de 2020. Cito ainda nosso ministro João Roma, que tem trabalhado incansavelmente no Ministério da Cidadania, pasta que atualmente é responsável pelos esportes. A lista é grande, desde propostas que tratam de incentivos aos atletas, a emendas destinadas à construção de ginásios, academias públicas ou campos de futebol. Nossa bancada é empenhada em defender e expandir a prática esportiva e isso muito me orgulha. Aproveito para desejar sucesso aos nossos atletas paralímpicos, que estarão nos representando na Olimpíada Paralímpica a partir do dia 24 deste mês. Um forte abraço a todos.